Um motorista foi abordado em um carro clonado na região metropolitana de BH. Um homem de 38 anos é considerado um dos mais procurados do Vale do Jequitionha, comandados de prisão em aberto, suspeito de cometer roubo e também investigado por homicídios, né? É, quem vai dar detalhes aí? Que coisa, hein, Fantoane? Parado numa blitz, sei lá onde, carro clonado, final das contas, tem stand de trem aí, né? Exatamente, Nicometto. Cidadão estava lá em Belo Horizonte, aí ele pratica um crime no Vale do Jequitionha, vai para Belo Horizonte, vai para a capital, acha que lá tem muita gente, vai conseguir ficar escondido? Não, não. Um homem de 38 anos, considerado um dos mais procurados do Vale do Jequitionha, foi preso em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele tinha mandados de prisão em aberto e condenação por roubo e investigado até por homicídio. Os dois mandatos foram expedidos pela Justiça de Medina e aí esses documentos foram compartilhados com a Polícia Civil em todo o Estado. E aí, na capital mineira, a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada Antissequestro, que é uma unidade do Departamento Estadual de Operações Especiais, o famoso DOSP, conseguiu localizar o foragido que estava na região metropolitana. E aí, o caso dele foi passado de equipe em equipe até que ele foi abordado, quando ele estava em deslocamento em um veículo. E esse veículo, ele tinha chassi adulterado, placa cronada e, além disso, o cara ainda tinha os dois, o cidadão ainda tinha mais dois mandados de prisão. Aí, ele foi recolhido à delegacia, vai ser colocado, já está à disposição das autoridades, para que seja feita a transferência dele de Belo Horizonte, na capital mineira, para a comarca de Medina, onde vai cumprir a pena dos crimes. E ainda, Nicomédias, e ainda tem um detalhe, tem mais investigações envolvendo o nome dele e, evidentemente, que a presença dele na comarca de Medina, diante das autoridades, vai permitir que sejam apurados outros crimes. Então, Nicomédias, uma paz dupla aqui, né? Paz para Belo Horizonte e paz para Medina, Nicomédias? Paz para a nossa Minas Gerais querida, né, Fantoni? Sai daqui, eu vou para lá, eu vou para lá, não adianta, gente. O sistema está constando tudo em aberto lá. E o curioso, quem está mexendo com o trem errado, cada vez vai se embolando mais, né? Agora vai ter que responder por tudo lá, ué. É assim que funciona. Ah, ele não sabe se tem direito à ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal nos termos da lei. Aí é com o advogado dele lá e com a justiça, né? A gente só noticia, mas tem que responder, não pode estar devendo à justiça e vivendo de qualquer maneira. Não tem como, é o sistema nosso, não aceita isso fazer o quê? Obrigado, viu, Fantoni?